Se vocês estão querendo debater com marxistas, meu irmãozinho, você pegou o trem errado. Você perdeu o trem da história, como eles dizem. Por quê? Porque enquanto nós, escolásticos, estamos querendo debater com eles, eles não querem minimamente debater. Por quê? Porque se eles começarem a debater com você, eles estão entrando na sua lógica burguesa e eles perderão. O que um marxista faz não é debater, o que ele faz é denunciar a lógica burguesa. Um exemplo bem claro para vocês. Em 1995, eu era professor em uma universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu fui convidado para ser palestrante em uma semana filosófica, como eu estou fazendo aqui, num congresso teológico. Então, eu estava lá fazendo uma palestra sobre filosofia. Não me lembro exatamente o tema. Acontece que, no intervalo, foi aberto para as perguntas e veio um barbudinho com anel de tucum no dedo. Se colocou na fila para fazer perguntas e, na hora que ele veio fazer perguntas, ao invés de dirigir a palavra a mim, ele voltou-se para a plateia e disse gente, se nós seguirmos a lógica dele, nós vamos ser obrigados a concordar com ele. Isso é uma lógica burguesa. É isso que o marxista faz. Ele não vai querer debater com você, meu irmão. Porque se ele entrar num debate com você, ele sabe que já perdeu. Porque se ele entrar no debate, ele assumiu as premissas da sua lógica burguesa. A única coisa que ele vai dizer é denunciar. Já ouviu falar desse negócio? O importante é anunciar e denunciar. Já ouviu isso? Eles vão denunciar o quê? Eles vão denunciar a sua lógica burguesa. Eles vão denunciar que você está a serviço do sistema opressor. Entendeu? Que você é um agente da Matrix. Entendeu? Vocês já assistiram o filme Matrix, né? Matrix, não tem os agentes? O Keanu Reeves, o nome é Neo, né? O nome dele? O Neo está lá lutando contra os agentes da Matrix. O que é que é? Vejam. Aquele filme mostra claramente isso. Existe um substrato do mundo real que é irracional. e então se cria em cima uma superestrutura que é a Matrix, que é um programa. As pessoas são programadas para ver o mundo daquele jeito. E se você quiser fugir da lógica do mundo, os agentes da Matrix vão impedir você. Entendeu? Então o agente Smith vai aparecer e vai impedir você de sair da lógica. Então o padre Paulo é o agente Smith. Embora esteja vestido mais de Mio, se colocar um óculos escuro, tem que pôr peruca também, né? Porque ele não era careca. Embora esteja com a batina do Keanu Reeves, no filme, na verdade eu desempenho o papel de agente Smith. Eu estou aqui para impedir que você saia da lógica burguesa que escraviza, ou seja, estou aqui para impedir que você saia da Matrix. Portanto, todos estes padrezinhos novos, que usam batina, querem celebrar a missa que está no Missal, querem obedecer a disciplina que está no Código de Direito Canônico, e querem pregar a doutrina que está no Catecismo da Igreja Católica, são agentes da Matrix. Ou seja, são agentes do sistema. Vocês serão odiados porque vocês estão escravizando o povo, nesta cultura alienante que impede a implantação da sociedade perfeita, justa, sem classes, e, portanto, vocês, mais do que ninguém, serão odiados e combatidos. Vocês precisam aprender porque é que vocês apanham.